Olá, meu nome é Roberto, esse é o Primeiro Contato, e no vídeo de hoje eu vou falar das minhas primeiras impressões sobre os três episódios que foram liberados de Planeta dos Abutres, ou como é no nome original, Scavenger Rain, que foi disponibilizado na HBO Max. Ou Max, eu não sei qual o nome essa semana da HBO. A série foi criada pelo Joe Bennett e o Charles Hüttner, e na verdade ela é inspirada num curta deles lá de 2016, que era só chamado Scavenger, e aí agora eles se transformaram numa série mais longa de episódios de meia hora. Ele chamou bastante atenção na época, a gente chegou a comentar aqui no canal também, teve uma live que a gente fez falando que essa série ia sair, e a gente achou até que a HBO ia cancelar ela, porque depois de todas as mudanças lá no streaming deles, eles jogaram um monte de séries fora, eles cancelaram Infinity Train, que era uma ótima animação de ficção científica também. Então, me surpreende que eles mantiveram o Planeta dos Abutres. Até agora eu gostei do que eu vi, só saíram três episódios, e vão ser doze no total, aproveita enquanto tá lá. A história segue os últimos sobreviventes da tripulação de uma nave cargueiro interestelar chamada Dimiter. Ela foi danificada e largou o pessoal abandonado no estranho planeta Vesta. Enquanto eles tentam se reencontrar e aprender as regras desse novo mundo, também precisam se preocupar com as ameaças alienígenas que surgem no caminho. Essa série tem um tom e uma ambientação muito específica, ele é mais contemplativo, introspectivo, ele é bem diferente da maioria das produções de ficção científica que estão saindo esse ano. Ele debate alguns temas que são bem pesados, ele fala de memória, melancolia, ele também fala da perda da humanidade. Ele usa todos esses temas e mistura com elementos da ficção científica pra poder trazer uma história única. E você consegue ver aqui o jeito que a série explora a relação entre os seres humanos e a biotecnologia do planeta. Isso é permitido por conta dos vários organismos alienígenas que tem nesse planeta, e a tecnologia que é muito mais avançada porque a história se passa num futuro distante, onde a viagem interestelar já é permitida. Tudo isso faz com que a série entre muito mais ali numa pegada, numa vibe de horror cósmico. Tem muito dilema e crise existencial de personagem, tem também horror corporal que é muito comum aqui, então assim, se você é o tipo de pessoa que não gosta disso, provavelmente não vai gostar dessa série. Se filmes como Aniquilação ou Vesper são a sua praia, provavelmente você vai gostar muito disso aqui, ou até mesmo se você for fã do Junji Ito, quadrinista ou mangaka, seja lá como você chama, que ele também brinca muito com horror corporal e essa coisa mais absurda, seu horror cósmico. Se você gosta dele também, vai adorar essa série. Uma coisa muito interessante do planeta dos abutres é como o planeta funciona como esse organismo vivo. Então ele tem uma consciência própria que influencia tudo ali, ele influencia desde a natureza até a arquitetura do local. Esse uso da biotecnologia muda tudo e afeta as ações dos personagens. Eles não sabem se comunicar de verdade com os seres do planeta, então o que eles fazem? Eles transformam todo o ser vivo que eles encontram em uma máquina ou uma ferramenta para eles utilizarem. Então tem uma hora que o humano ali usa uma criatura alienígena meio que como uma máscara para respirar, tem uma outra hora que ele está mexendo no interior da criatura como se estivesse trocando o óleo de um carro, tem um outro personagem também que utiliza essa biotecnologia para mexer no circuito do robô lá, que é meio que o robô serviçal também. Talvez esse elemento da relação entre os humanos e a biotecnologia do planeta, esses seres alienígenas, explique melhor a tradução aqui para o Brasil do título, que foi de Scavenger Rain para Planeta dos Abutres. Eu meio que adoro essa tradução, então assim, eu espero que até o final faça sentido. Por enquanto eu estou seguindo essa teoria que os abutres são os humanos, então eles só estão se aproveitando de toda essa biodiversidade, toda essa tecnologia que eles não compreendem e eles só estão abusando dela ali. O planeta é tecnicamente o personagem principal aqui, porque sem ele a trama não funciona e também ele movimenta a história, mas se a gente for falar de núcleo dramático humano, a gente só tem três aqui. O primeiro deles é a Asi e o androide leve, eu gostei bastante da interação deles, mas eu gostei ainda mais da dupla Sam e Ursula. Geralmente eles dois são a minha parte favorita dos episódios até agora, mas eu estou achando que vai ter uma virada ali, principalmente por conta do que acontece com o Cayman, ou Carmen, eu não lembro como é que fala o nome dele. Ele encontra esse alienígena e eles estão começando a criar uma relação ali de amizade, só que o próprio alienígena que antes assustava ele, agora está ficando assustado por ele. Então eu estou achando até agora muito interessante a relação entre os personagens, eles juntos ou separados, porque tem uma mistura ali na trama, ela vai e volta entre presente e passado, onde você vê, por exemplo, eles trabalhando na nave antes dela cair, eles pararem nesse planeta. Sobre a animação em si, eu não sou nenhum especialista em animação, eu não sou nenhuma autoridade no assunto, eu apenas amo o formato. Eu entendo bem pouco, meu negócio é ficção científica, eu até coloquei aqui o Incao porque me lembra bastante o estilo de desenho do Moebius, então assistindo essa série, parecia muito que eu estava assistindo uma versão do Incao, só que mais voltada ali para o Aniquilação, uma coisa nessa vibe. E se você fosse transformar essa série num quadrinho, cada cena rendia um painel maravilhoso. Essa série está belíssima no uso de cor e da luz, e essa composição dos planos que estão bem abertos, e dá muita atenção para a imensidão daquele planeta, e como as pessoas ficam minúsculas nele. E eu acho que é exatamente por conta desse formato animado que eles conseguem explorar melhor essa premissa mais absurda de horror cósmico, desse planeta que é um micro-organismo, então ainda bem que eles decidiram manter essa ideia do curto original, que também era animado, manter ele no formato animado. Isso faz com que ele continue mantendo visuais únicos, e a gente tem conceitos e representações visuais absurdas e impressionantes. Mas é isso, até agora só saíram três episódios, até o momento eu estou adorando essa série, eu já estou esperando ela desde o começo do ano, finalmente ela saiu, tomara que a HBO realmente lance todos os 12 episódios, e tomara, a não ser que ela seja completa, tomara que ela tenha uma continuação, uma segunda temporada, mas eu já estou feliz que a gente pelo menos teve essa série, porque na minha cabeça ela nem ia sair mais, eu achei que ela ia ser uma daquelas séries descartadas, na mudança da HBO agora e toda a reformulação do streaming deles. Diz aí quais foram as suas primeiras impressões do planeta dos abutres, no futuro a gente vai voltar com uma crítica completa, mas pelo que eu estou vendo até agora, se seguir a pegada desses três primeiros episódios, eu acho que não vai decepcionar. E é isso, siga o primeiro contato, siga as redes sociais, apoie o canal, e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho